Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma campanha de Juro Pro Aniversários 4, começando aqui no canal do Aki, a mais um prazer ter vocês comigo. Galera, essa campanha aqui, ela está sendo iniciada ao vivo, aqui na plataforma roxa, link na descrição, se você não me acompanha, vem pra cá, você pode ter conteúdo exclusivo, ou você pode ter conteúdo em primeira mão, como esse, tá? A galera já assistiu, então você tá atrasado, cara, vem aí pra plataforma roxa. E galera, eu tô com uma ideia meio insana aqui, e eu sinceramente não sei se vai funcionar, tá? É bem difícil, nunca fiz nada parecido, só que eu acho que vai ser legal, principalmente se der certo. Cara, se der certo, vai ser insano, vai ser god demais, então a gente vai tentar, tá? Vamos lá, single player, eu já vou explicar pra vocês. É o seguinte, muita gente, principalmente agora que o Kratos tava jogando de Astecas, sempre me pediu e sempre vem me pedindo, Waka, joga com os Astecas, faz o achievement da invasão dos Astecas. Poxa, é um achievement legal, né? É um achievement bem divertido de fazer, até, mas é muito normal, muito normal o achievement. Tipo, sei lá, é jogar de Astecas, invadir aqui e acabou, né? Então, eu quis dar uma apimentada nessa questão. Todo mundo sabe, tá? E se você não sabe, se o seu livro de história tava faltando isso, mas todo mundo sabe que os Astecas, na verdade, eles são pessoas que saíram dessa nação aqui, ó. Oda, certo? Então, o Oda, originalmente, eram os Astecas. Se você não sabe, tá faltando alguma página no seu livro de história, tá? E eu vou montar essa página agora. O que nós vamos fazer, galera, é o seguinte, nós vamos fazer o Oda Invasion. Vamos jogar de Oda. Oda, ele começa como um instinto e a cultura dele, não me lembro se dá pra ver aqui, whatever. Ah, na verdade, dá pra ver aqui. A cultura de Oda é... Cadê? Togoku, certo? O japanês de Togoku, ok? Só que nós vamos nos transformar como cultura Asteca, vamos nos transformar como religião Nihuat, se não me engano, certo? Nahuat, isso. E a partir do momento que nós nos tornarmos os verdadeiros Astecas de novo, nós vamos invadir, fazer a invasão, fazer o Oda Invasion. É isso, let's go. É isso. Iron Man Mode, pra ninguém achar que eu tô zoando aqui. Oda Invasion. Let's go. Vamos conseguir? Não sei. Se conseguir é insano, pra caramba. E é isso. O que esse achievement faz o que disseste ser o mais insano? Three Earth of Timur? Ô, Rafa, Three Earth of Timur, você tem que começar como uma nação... Que tem a cultura ali dos Timurides, certo? Você pode começar como um vassal dos Timurides ou como o próprio Timurides. E você tem que... Aquela cultura lá, tá? Eu esqueci o nome dela. E você tem que unificar toda a Índia até 1550, tá? É isso que você tem que fazer. Por isso que ele é o mais insano. Você tem que começar com qualquer uma daquelas nação e se tornar o verdadeiro herdeiro de Timur. Porque ele fez essa conquista. Foi muito breve. Eu acho que ele reinou, assim, por 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim. Mas ele unificou toda a Índia por debaixo dele. Então, ok, galera. Temos vários problemas aqui nessa jogatina, tá? O primeiro problema é... Nós vamos ter que colonizar. Não tem muito o que fazer. Senão a gente não chega lá nos Astecas primeiro. Nós não vamos abandonar essa ilha errada aqui que nós estamos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar isso aqui em administrativo. Isso aqui já é um problema. Isso aqui vai me gerar um problema. Por quê? Provavelmente, todo mundo ao meu redor, eles vão focar em coisas militares. E eles vão pegar a tecnologia militar primeiro que eu. E eles vão me atacar. Então, eu preciso de aliados, tá? Então, de cara aqui, eu já preciso de aliados. Um ótimo aliado que seria... Seria a Chicago. A Chicago seria um aliado em tanto. Mas eu acho que eu nem consigo fazer aliança com eles. Porque simplesmente ele é meu suzerano, tá vendo? Ele é meu overlord. Então, não consigo fazer nada com ele. Pretendo eu ficar... Ficar livre aqui? Não sei. Sinceramente, não sei. Deixa eu colocar isso aqui. Esses caras aqui, por favor. Vamos proteger comércio aqui em Nippon, por favor. O meu cara deve estar coletando aqui. Se não tiver, deveria. Então, coleta ali pra gente ganhar um pouquinho de trade power. Perfeito. Esse lugar aqui de Oda é um lugar não tão bom, tá? Do Japão. Mas também não é tão ruim. Ele não é tão bom porque ele é difícil de defender por ser farmland, tá? Mas ele não é tão ruim porque ele é farmland. Então, eu tenho um bônus de produção e tudo mais aqui. Vamos lá. Vamos ver quem gosta de mim aqui e quem não gosta. Vamos ver aqui direto. Aliás, primeiro vamos escolher nossos rivais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uau, tem muita gente, né? Fala sério. E que esse cara aqui? Suruga. Suruga, talvez. Seria uma boa... Cadê? Olhei a nação errada. É Imagawa. Essa nação aqui. O exército... O mesmo exército que eu. O mesmo navio que eu. Basicamente, ok? Quem que é esse cara aqui? Quem é você? Cara, eu nem consigo te ver. What the fuck? Deixa eu ver um negócio que você... Não gosta de mim? Não sei. Quem são meus rivais, né? Isso é sempre importante de olhar. O Sokawa, que é bem forte. Imagawa, que já tá aqui do lado. Então, eu vou revisar ele de lado, de volta. E Takeda. Isso aqui é um problema. Que provavelmente esses dois caras, eles vão se unir, tá? Provavelmente esses dois caras vão se unir contra a minha pessoa. Agora, deixa eu ver quem são seus inimigos. Hatekayama, beleza. Oda e Tokugawa. Tokugawa, que é esse cara aqui do meu lado. Beleza. Tá, e isso é um problema também. Porque, na verdade... Agora que eu percebi, eu não tenho coisa com esse cara. Não consigo conquistar territórios aqui. Eu acho. Eu acho que isso aqui não faz parte desse lado aqui. I don't know. Sinceramente, eu não tenho certeza. Mas vamos ver aqui, galera. Deixa eu clicar aqui de novo. Vamos colocar lá. Então, meus inimigos são, tá? Eu vou considerar que dá pra pegar aquilo ali, galera. De verdade. Porque senão a gente tá ferrado. Meus inimigos são. Vamos lá. Primeiramente, Imagawa. Cadê? Imagawa. Beleza. Segundamente, Takeda. Definitivamente vai ser também. Ok. E terceiramente, quem? Isso aqui é o Woods, um bom lugar de atacar. Talvez você? Itabaque? Talvez você? Beleza. Certeza que o cara gostava de mim, né? Já era. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é talvez começar a construir Spire Network em você. E a segunda coisa que eu quero fazer é pegar o seu inimigo mais forte. Que pelo menos esteja perto de você. Esse cara aqui também é meu inimigo. Isso é um problema. Esse aqui é a Grassland, ok? Quem que são os seus inimigos mais fortes? Você. Esse cara aqui do meu lado que também é meu inimigo. Yay. Sou inimigo de todo mundo ao meu redor. Shiba, que eu nem sei cadê. Lá do outro lado do universo. E esse cara aqui em cima. Esse cara aqui em cima vai ser um aliado poderoso. Então, provilégios com você. Provilégios. Beleza. Ok. É isso. Decisão é difícil, mas it is what it is. Vamos diminuir a manutenção do nosso exército. Para a gente construir um pouco mais de exército aqui. Vamos ver o que nós podemos fazer de exército aqui. Nós podemos fazer mais um exército somente. Eu vou fazer dois. Eu vou um acima do limite. Para a gente conseguir fazer qualquer coisa aqui nesse início. Low Crawl. Isso aqui é um problema. Mas eu posso pegar isso aqui de volta. Então, vamos pegar um pouquinho de território de volta. Vamos fazer um Summa Diet aqui. O que eu tenho aqui? Base Tax de 6 em Owari. Eventualmente a gente consegue isso. Tem pelo menos 30 de prestígio. Talvez a gente consiga isso também. Tem Base Production de 6. Tá bom. Base Production é um pouco mais fácil. Vou pegar Base Production aqui em Owari. E... Uau. Tem que dar dois cliques aqui, né? Talvez não seja tão fácil assim. Mas ok. Passar o tempo. Deixar as coisas acontecerem. Esses navios aqui eu não vou deletar nenhum ainda por enquanto. Hoje nós vamos precisar. Shiba tá mandando aliança pra mim. Eu acho que isso tá ok. Eu acho que tá bem ok, na verdade. Porque ele é inimigo tanto desse cara quanto desse cara. Então, não ser inimigo só desse cara aqui, né? Ok. Mas faz sentido. É uma boa aliança pra mim. E eu gostaria de ter uma aliança com você também. Essa aliança aqui seria bem interessante. Tô com o Gawa que é se aliar comigo. Tô com o Gawa. Mas eu te coloquei como inimigo, não coloquei? What the fuck? Não, não coloquei não. Tá bom. Eu me alio com você também. Meu último aliado é você. Ogasawara. Por que meus aliados têm menos exército, né? Fala sério. Vocês já estão em guerra. É sério isso? Não, não estão, não. Estão andando pra lá e pra cá mesmo. Eu estou justificando aqui embaixo. Beleza. Esses caras se movendo aí. Cara, vocês já estão em guerra? Não. Por que vocês estão andando pra lá e pra cá? Royal Magic Shiba. Eu acho que estou ok. Vamos acertar esse Royal Magic aqui. 531. Não há rainha ruim, não. O que vai rolar? Provavelmente o Aca só tá proferindo palavras. What? Ah, que eu tô participando no MP com mais de 10 pessoas de Europa Universalis 4. Da hora. Da hora, da hora, da hora. MPzinho. Da hora. Boa tarde, Soruaka. Boa tarde. Que a palavra sendo uma nação um pouco conhecida, nós também não vamos saber. Não é uma nação um pouco conhecida, não. Royal Magic Shiba. Eu já tinha aceitado. Por que você mandou de novo? De Tokugawa também. Ok. Quinhoto. É uma nação, tá? Da Herbie Blood. Ok. Beleza. Cara, eu tô sentindo falta de, sei lá, de coisas aqui na tela. Mas ok. Vamos continuar fazendo grana aqui. Esse exército deveria estar sendo treinado, pra falar a verdade. Eu preciso de um líder militar também. Isso vai ser importante pra mim. Esse cara aqui tem quantos anos? 25. Eu tenho missionário strength, autonomy change e ir corruption. Esse cara aqui é insano, tá? Lord Hissanaga Oda. Eu deveria colocar ele como coisa, né? É da hora. Vamos colocar ele aqui. Meu Deus, é horrível. Vamos rolar um general aqui também. Vamos rolar um general também. Também é horrível. Exatamente como prevíamos. Nós vamos ficar negativo com esse próximo regimento que vai surgir aqui. Estou tentando justificar guerras. Estou ok. Estou tentando fazer aliança com esse cara aqui. Pelo menos ele se alia com o Kikuchi primeiro, né? Ele já se alia comigo, então beleza. Vamos nos aliar. Thank you very much. E eu quero fazer uma spy network nesse cara aqui agora. Cliquei certo, né? Ok. Cliquei certo. Beleza. Royal Marriage de Ogasawara. Perfeito. Só vem. É nóis. Tá bom. É nóis. Deixa eu ver um negócio aqui. Se eu pagar manutenção, vai... Eu vou ficar perdendo dinheiro, né? Isso é um problema. Mas ok. Quer isso? Quinze prestígio? Quinze prestígio é bom. Eu quero trade efficiency global, trade power. Eu acho que prestígio... Até 65. Tá bom. Ok. Vou pegar um pouco mais de grana ali. Não é ruim, não. 0.04 do Katos. Mas ok. Diz menos conhecida. O que vai virar Japão católico? Mais ou menos. É um pouco mais insano que isso. Mas diz que é menos conhecida. Mas diz que é menos conhecida. O que? Menos conhecida no sentido histórico mesmo. Historicamente a gente não manja muito dessa nação, sabe? A gente sabe pouca coisa que aconteceu lá. Eu tenho alguns relatos. Mas... Mas é isso. O Japão tem uma produção de ouro. Eu acho que tem, mas eu acho que é lá embaixo. Não. Aqui embaixo é isso aqui. Cadê o ouro? Era por aqui. Ué, tiraram a província de ouro? Acho que tiraram. Tinha uma província de ouro aqui. Definitivamente tinha. Mas aparentemente não tem mais. Cara, eu tenho certeza que tinha uma província de ouro. E era por aqui, assim. É, não sei. Ou eu estou cego ou realmente tiraram. Eu quero... Eu preciso declarar guerra nesses caras. Eu realmente preciso. Tá, isso aqui já está com 16. Quase lá. Esse cara aqui vai ser fácil, eu acho. Que custo tem quantos exércitos? Não muitos, dois só. Vai ser tranquilo. E... Eu acho que eu não vou conseguir bloquear esses caras. Isso vai ser um problema, mas... O que está ok também. Deixa eu numerar esse navio aqui para eu não perder ele. Eu realmente não quero perder navios aqui. Meu manpower está ok. E... Eu acho que nesse episódio ainda a gente consegue fazer... Nossa primeira guerra. Ah... Clã fabricado de Imagawa. Imagawa? Fabricou clã em mim? Roussou Kawa também? Cara, até eu... Me lembrar de tudo aqui vai demorar. Essa nação aqui vai ser um problema. É, foi ela mesmo que fabricou em mim. Ok. Ah... Uma das coisas que eu deveria ter olhado é minha árvore de missão. Isso que é importante. Tem um monte de lugar que é xinto lá em cima. Isso que vai demorar, tipo... Uma vida inteira, assim. Dois estados pelo menos. Dois estados é fácil. Armito de 40. Eventualmente nós vamos ter. E... Dois estados devem ser pelo menos 70 de grande lealdade. Eu vou ganhar instabilidade. Meio me... Essas... Missões. Meio me no sentido de que... Simplesmente não é fácil atingi-las. Mas ok. Ah... 22, beleza. Eu deveria ter olhado isso. Vou declarar Ride Away. Eu deveria, inclusive... Ter feito... Isso aqui. Ok. Ah... O tomo. Tá ali. Vou voltar esse cara. Tranquilo. Eu quero declarar guerra. Ah... Tokugawa viria. Tokugawa é você. Mas você quer coisas. Você quer coisas? Como você quer coisas? Quem é você? Kuxi... É você, né? Você tem... Dois regimentos. E cadê seus regimentos? O cara tem dois regimentos, mas... Sabe-se lá Deus onde está, né? Tá aqui? É, tá aqui. Os dois regimentos. E... Cara de dente. What the fuck? Ah... Tá bom. Eu vou arriscar. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos tomar isso aqui. O que é isso? O que é isso aqui dá? Descante de cinco por cento de coisa? O que é isso? What? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum... Ok. E aqui fala que eu simplesmente posso conquistar. Tá bom? Let's go. Ele fala de espalhar a influência. Um chogonato. Pegando terras. Um clã que está do lado. Beleza. É exatamente isso que eu quero. Deixa eu esperar só mais um mês passar aqui. Para esse cara recuperar a moral. Mais um meizinho. Vai ser importante para a gente. Um meizinho só. Thank you very much. Ah... Deixa eu voltar meu... Deixa eu voltar esse cara aqui. Está cá. Evidentemente. E vamos... Declarar. Não consigo clicar. É isso. Vamos declarar a nossa guerra. Eu não preciso da ajuda de Tocogal, eu acho. Eu acho que eu não preciso. Talvez eu precisasse. Filho da mãe. Batalha naval aqui é bobagem entrar. Eles têm mais navios do que eu. Provavelmente. Eu tenho ali seis navios. Eles têm, sei lá, oito, dez navios. Eles têm 5k de exército. Eu também tenho 5k. Então, para que eu lute essa batalha aqui, eu tenho que pegar eles separados. Provavelmente, nesse momento, eles estão fazendo mais exércitos. Eles vão acima do limite. Sem grandes problemas. Quando necessário. Seria maravilhoso conseguir bloquear esse cara aqui. Como a gente faça isso. Perder lealdade com a guia do americante não é exatamente o ideal. Mas, em compensação, eu posso vir aqui em Yoda e gastar pontos para... Dencrush. Development. Ok. Vou dar dois cliques aqui. Um, dois. Beleza. Que vai cumprir minha missão. E, daí, eu vou gastar 50 pontos diplomáticos. E perder coisas com a guia do americante. E é isso. Ok. Foi exatamente o que eu gostaria que acontecesse nesse início. Mas, foi o que aconteceu. Por que eles não estão me bloqueando, né? Essa é a questão. Eles estão ocupados com aquela cinja ali. Que é interessante. A cada tique, eu vou esperar o segundo dia. Ok. Eu venho pra cá. Eu deveria estar justificando nesse cara, eu acho. Eu deveria estar justificando nesse cara para essa cinja ser mais rápida. Deveria estar fazendo isso. Isso aqui também eu vou continuar justificando. E vou ficar de olho aqui para ver se os navios estão vindo. Os navios hostis. Isso aqui está bloqueado agora. Eu tenho um do Siege. Esses caras não têm um do Siege. Mas, eles já quebraram a barriga. Oh, oh, oh. Tem mais navio vindo? Tem, né? Três aqui e dois aqui. Ok. Eu gostaria de sair daqui. Oh, crap. Corre, gritando. Thank you. Eu destruí algum navio? Não? Beleza. Então, quanto tempo de Siege? Dois dias, beleza. Então, são exatos dois dias para eu... What? O que é que vai acontecer a batalha aqui? Ah, tem navios hostis aqui. Ok. É, então agora eu estou sendo bloqueado. Não tem muito o que eu posso fazer. 50 pontos administrativos ou Dead Arm Tradition? 50 pontos administrativos, por favor. Preciso colonizar o mais rápido possível. Agora isso aqui é um problema. Ok, você... Não é a minha melhor coisa. Deixa eu pegar... Meu líder aqui. Acho que eles estão vindo para cá. Eu acho. Ok. Eles realmente estão. São três regimentos, né? Isso daria um belo stack web. Talvez eu precisasse fazer isso. Não dá tempo desse cara chegar? Não sei. Se eu ver ele se aproximando, eu saio. Beleza. Não deu tempo. Eu quero 50 pontos. Definitivamente eu quero. Shift com Solidente aqui para não acabar com Manpower. Vamos continuar a nossa Siege. Eu tirei o poder dele de fazer Siege agora. E agora aqui, mesmo esquema. Vamos consolidar isso aqui. Vamos deixar um cara para trás. Nós vamos pegar isso aqui. Offensive Planner é bacana. Tá, o cara correu. Clear G. Provavelmente ele vai levantar a exército ali. Mas até ele levantar, essa Siege aqui está feita. E esse cara aqui não vai ter muito o que ele pode fazer. Let's go, baby. Let's go. Primeira batalha. Aparentemente ganha aqui. Essa é a primeira guerrinha. Tu, 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 tu. 14. E aí? Mais um exército vindo ali. Tá, peraí. Esse cara trava a movimentação dele. Travou. Perfeito. Não quero deixar ele unir exército com aquele cara ali não. Senão me daria trabalho. Simplesmente não vale a pena deixar isso acontecer. Vamos ficar consolidente de novo. Para não ficar torrando o Band Power. Let's go, baby. Esse Gzinho acontecendo aqui. Outbreak disease para todo quanto é lado. E é nóis. Vamos lá. Ah, de novo. Beleza. Vamos ficar consolidente. Deixa esse cara travar a movimentação. Travou. Vamos lá pegar ele. Não escavou o bruxão. Stack Wipezinho. Trade War Score. É nóis. Vamos consolidente. Dá para, por favor, parar de tomar Outbreak disease. Seria maravilhoso. Melhor o cara sentado ali esperando. Tipo, ai, o que eu faço? Mesmo esquema aqui. Você travou a movimentação para onde? E a mata. Acho que foi aqui, né? Isso aqui é um lugar ruim. Porque é montanha. Mas é só um regimento. Então, acho que a gente simplesmente vai trocidar eles. Mais 3 de War Score. Tranquilo. Vou deixar esses exércitos se recuperarem assim agora. Porque... Preciso de regimentos em campo, né? Não teria problema. Pelo menos mais do que 4k. Cara, 42% o negócio ainda não vai. Fala sério. O cara está indo lá por cima agora. Está vendo? Malandragem. A gente vai ver. A gente vai consolidar aqui. Vamos esperar esse tique. Ok. Ah, deu... Problema. Então, esse cara para cá. Oh, crap. Vou fazer isso. E isso? Tomara que dê tempo. Fui grid aqui, mas tudo bem. O que é isso? O que incidente é isso? Não quero incidente, não. 5 pontos administrativos. Pode ser. O cara ficou parado aqui. Olha que loucura. Chegamos. Beleza. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos ver se agora vai nos 42%. Come on, guys. Vocês conseguem. É... Aqui, ó. Seja diferente, é com sucesso. Eu não acho que esse cara vai deixar eu chegar nele. Ah, deixou agora. Puxa com solidez. Beleza. Ah, eu não acho que esse cara se entregue. Isso é um problema. Eu realmente não acho que ele se entregue ainda, tá? E de fato ele não se entrega. Mas... Vamos lá fazer cis no amiguinho dele, então. É que lá na... What? Não consigo vir pra cá, por quê? Qual o problema? Esse cara trava a movimentação pra cá. Cara, eu não quero... Whatever. Beleza. E depois pra cá. Sério que eu não consigo? Why? Ele tá bloqueando aqui. E aqui. Tá, esse é um problema. Esse é um problema porque eu tenho que tirar esse cara da guerra primeiro. Antes de qualquer coisa. Galera, vou tentar descobrir um jeito aqui. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua a nossa campanha, tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais que pra gente ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.